Oi gente, bom dia, tudo bem? Vamos aqui ao nosso signo de hoje que é leão. Eu, para adiantar, já estou passando a máscara aqui e quem tem dúvida de como passa a máscara, esses pontos azulados aqui são a máscara líquida. Para quem tem dúvida de como passa, nos primeiros episódios eu mostrei como é que faz. Então, aqui eu vou adiantar um pouquinho mais a minha pintura. E para retirar a máscara, basta deixar secar bem a sua aquarela e depois você passa uma borracha por cima dela que ela sai. Ah, tenho feito essa repetição, né? A gente já está aqui. Leão é o qual? É o quinto, né? Quinto signo do zodíaco. Eu estou fazendo na ordem, segundo o que eu achei nos sites. Eu realmente confesso que não tenho muito conhecimento sobre os signos, não. Então, quem quiser comentar aí as características, fiquem à vontade. E a gente já está aqui no nosso quinto signo. Mas uma coisa que eu tenho pensado, conforme eu vou pintando aqui a nossa aventura aqui nas galáxiazinhas, eu fico imaginando assim. Sempre achei interessante o universo, assim. As teorias, essas coisas. Eu não estudo. É só uma curiosidade. Quando tem alguma coisa eu paro para prestar atenção. Mas eu realmente não sei nada. Mas eu acho muito interessante, assim, né? Quando eu começo a pensar no universo, assim, eu vou pensando na minha própria pequenez. Porque olha como é tudo muito grande, como é infinito as coisas, assim, né? A gente fica, às vezes, ligado numas besteiras, né? Numas situações que a gente até inventa mesmo para a gente. A gente fica imaginando, ai, não. Fiz isso, fiz aquilo. Ou então aconteceu isso. Tudo bem, né? Não vamos diminuir também muito, às vezes, o nosso sentimento. Mas de quantas coisas a gente, quanta energia a gente gasta, às vezes, com coisas tão pequenas. E quando a gente parar para pensar, isso não é nada. Não é nada, né? Não é... A gente aqui é tão... Tem tantas coisas mais enormes, cósmicas. Não sei se vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar, assim, mas... É uma sensação que eu tenho, assim, nossa, quanto tempo eu perdi... É isso que eu quero dizer, assim. Quanto tempo eu perdi gastando energia numa situação tão simples ou então tão não importante. E tem coisas muito maiores e mais interessantes para a gente pensar. É isso que eu penso, assim, quando eu fico imaginando as questões do universo. Divagando sobre isso, assim. Como eu... Como a gente é pequeno, né? Em relação a isso. Mãe, o que você falou com a possibilidade para mim? Gente, minha... Tô com uma convidada especial aqui que interrompeu um pouquinho, mas vamos continuar. De vez em quando, tem dia que... É... Tem dia que dá. Tem dia que não dá. Ai, gente. Essa quarentena tem sido uma aprovação de tudo, né? Para todo mundo. Tem dia que a gente... Eu consigo super me concentrar, assim, de lutar de boa. E tem dia que ela não deixa, não. Então... E às vezes eu fecho a porta para poder ficar aqui, mas... Hoje, ela está aqui do lado. Falou que ia ficar quietinha, né, Gil? E assim seguimos, né? Agora, ela já foi embora. É, deve ter ficado um... Um fundinho, assim. Bom, aqui para a aquarela da quarentena nem tem muito problema, não. Acho que todo mundo que está assistindo vai estar passando pela mesma situação. Quem tem filho pequeno, então, é interrompido toda hora e tal. Eu só não gosto muito quando eu estou gravando as aulas. Mas aí me desconcentra mesmo. E é ruim, porque eu, né, perdi a concentração. Sim, a gente perde o que a gente está falando. Mas, enfim... A situação não é ideal. Eu fico com dó também dela. Ela já está em casa tem muito tempo. Privada de tudo. E é difícil, né, a gente suprir todas as necessidades dela. Junto com as nossas necessidades. Ai... Mas vamos lá. Esse aqui é o signo de Leo. De qualquer maneira, eu gosto de fazer essas pequenas pinturas assim. Porque me mantém também ativa e criativa, né? Não fica só dentro do que eu tenho. A minha obrigação das aulas, de montar as aulas e gravar os vídeos. Eu não abro muito mão dessa aquarela da quarentena, não. Porque tem me feito bem. Saio um pouco da rotina, mesmo estando dentro de casa. Ai, é uma coisa diferente. Mas eu fico com dó às vezes dela, tadinha. Eu tento gravar mais cedo, sabe? Fazer isso de manhã enquanto ela está dormindo. Mas tem dia que ela acorda antes. Aí não tem jeito. Aí o dia fica meio torto mesmo. Mas um dia de cada vez, né, gente? Vamos pensar lá no universo. E como isso às vezes não é nada. É deixar secar. E aí quando secar eu vou fazer mais um pouco das bolinhas. Aquelas que eu já mostrei aqui também fazendo algumas vezes. Para vocês. E depois que seco, aí vou tirar a foto. E aí a gente vai ver ela prontinha. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí